Sábado, o Arraiá do DF tem atrações especiais pra gente curtir o fim de semana de São João aqui na Globo. Depois do Jornal Hoje... Tem forró? Tem, sim senhor. Tem comida farta? Vixe! E tem as quadrilhas que fazem a festa. No Especial São João, a gente vai mostrar o empenho dos quadrilheiros e equipe para levar o melhor para o Arraiá. Olha que bonito! Especial São João e logo depois, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon e João Gomes. O ritmo que tomou conta do Brasil e não para de bombar nas redes sociais e na cabeça da galera. Sábado, São João, do jeito que o brasiliense gosta, é aqui na Globo, no Arraiá do DF.